Senhoras e senhores, a Takara Tomi tá aprontando de novo! Outra vez eles tão vindo aqui com um vídeo misterioso e um site misterioso pra falar de mais um projeto de hobby de batalha. Essa é a terceira vez que os japoneses tão aprontando uma dessas porque da outra, quando a gente teve o Project B, saiu o Bottle Man. Depois, quando apareceu mais um, saiu uma Zika Party. Então, o que é que a gente tem hoje? Nesse trailer, o elemento que mais chama atenção é que a mente tem um elemento azul e um laranja que começam devagar e depois colidem e embaixo tem uma frase muito importante dizendo que a lenda vai voltar. De Setsuga e Omiga Eru. E mais uma data pra todo Blader ficar de cremalheira em pé dia 15 de fevereiro, junto com a descrição dizendo que esse é um novo Secret Rock. O elemento mais importante desse trailer é essa frase de que a lenda vai voltar indicando que a Takara Tomi tá planejando o Gevivema de suas franquias e ela tá precisando mesmo, já que seus últimos Battle Hobbies não venderam tanto. Mas Zika Party não foi tanto pra frente. Também a gente teve os robôs Butobusters, também não venderam tanto. Na turma dos Battle Hobbies que foram anunciados assim, só a Bottle Man foi pra frente. E Mazika Party foi tão mal que ele já não tá nem mais aqui na conta oficial deles do Twitter que divulgava todas as Battle Hobbies, só tem Beyblade e Bottle Man. E a Takara Tomi tá querendo apostar no seguro, querendo reviver algo que já deu certo. E considerando as últimas trademarks e renovações que a galera andou encontrando por aí parece que o nosso culpado pra voltar vai ser nada mais nada menos que Kabuto Borg dali de 2006, 2007. Vamos nos lembrar que o que são Battle Hobbies na definição da Takara Tomi? Você tem aqui hobby que você pode customizar, mudar as peças, colecionar e botar pra lutar. E é justamente isso que Kabuto Borg é. Nós temos esses insetos robóticos, onde você pode customizar os chifres, as rodinhas e tudo mais. E eles tem diversos tipos, tem do tipo ataque, tem do tipo equilíbrio, tem do tipo defesa. Tem que ter um anime com personagens carismáticos que expliquem pra gente o que a série faz, nos mostra e as lutas. E curiosamente ele chegou até a passar em Portugal, sem dublagem, mas tinha legenda. E como é que se joga Kabuto Borg, galera? Você programa o seu robô, colocando ali as peças que você quer, os chifres, rodinhas e tudo o resto. Eles chegam um no outro e colidem, do mesmo jeito que a gente viu no trailer, com dois elementos que vêm devagar e colidem, fazendo aliás justamente referência às cores desses besouros, galera. Sem falar que esse contexto de besouros que batalha um com o outro, já tem na sociedade japonesa faz tempo igual o Beigoma que se tornou o Beyblade nas mãos da Takara Tomi. Por isso, Kabuto Borg deve estar voltando de uma maneira mais moderna, com provavelmente o aplicativo, esse desenho vai ter animações 3D, o traço desse desenho vai passar por uma renovação, talvez esse mesmo protagonista volte, ou então seja um novo. Aí depois eles aproveitam quando estiver fazendo o remake, pegam um desses Kabuto Borg que antigamente, e colocam nesse novo sistema. A gente vai ter besouro batalhando em 2023, galera. Se eu vou trazer eles pro canal, meu foco vai continuar em Beyblade mesmo, não tô interessado em besouro lutar, mas agora a gente já tem aqui umas boas ideias do que é que a Takara Tomi pode estar aprontando esse ano. Por isso, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham desses besouros robóticos que vão sair no braço um no outro, com o que pode ser a versão moderna deles, que eu vou responder quem trouxer aqui suas melhores ideias, e até espécies de inseto. Vai que tem um besouro brasileiro aparecendo por aqui, já que a gente tem tantos insetos nesse mundo. Não deixem de conferir também o nosso episódio de ontem do Torneio dos Combos Bizarros, onde a nossa arena incluiu o tamanho e a força do impacto dos combos que vocês mandam pra cá. Até a próxima e muito obrigado!